O lobby volta o ar, eles não param. A Vale não está resolvendo os problemas mínimos de Brumadinho. Quando vocês forem lá agora, vocês vão ver, nós vamos conversar com as pessoas, eu já estive lá. A Vale não está respondendo as mínimas coisas das pessoas. E ela vai atuar depois, como sempre atuou, fazendo o lobby e esquecendo, fazer com que se esqueça isso. Volta a obter lucro. Esse é o papel que a Vale faz, infelizmente. Então, o que eu quero dizer com isso? A comissão é fundamental. O que eu puder, ajudo, mesmo estando ou não nela, na suplência, informalmente, não há problema. Agora, ela é insuficiente para derrotar o lobby. Nós precisamos de uma comissão parlamentar mista. Não adianta o Senado fazer uma, a Câmara fazer outra, e a Assembleia Legislativa fazer outra, e nós fazermos uma comissão externa. Isso não vai resolver. Uma CPI mista, Congresso, Senado, Câmara, aí sim ela tem a força para que a gente chame a atenção de que esse assunto não pode terminar. Então, eu queria pedir um esforço dos deputados para colher as assinaturas. Nós já temos umas 100, 120 assinaturas. Aqui, acho que todos assinaram já. Mas vamos buscar nos partidos políticos a assinatura de todos. Ela não pode ser uma comissão na Câmara e uma no Senado, porque vão ser projetos de lei distintos. Se você fizer conjunto, é projeto de lei que vai correr no Senado e na Câmara, já em concordância. Então, eu pediria um esforço dos deputados para que essa CPMI saia, porque senão nós vamos ser acusados de estar fazendo pizza. Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar é esse. O segundo é o começo dos nossos trabalhos, deputado Zé Silva. Em relação à comissão, para terminar, eu queria fazer duas sugestões. Aqui tem uma visita que parece que vai ser sexta-feira. Faço questão de estar lá. Depois vem a realização de audiências públicas. Eu queria propor duas audiências antes das audiências que propostam. Uma primeira delas é uma audiência com os atingidos. Eu explico por quê. A Vale não está respeitando os atingidos. Eles solicitaram coisas menores à Vale e ela não faz. Se nós não escutarmos de cara os atingidos, realmente nós não iniciamos o trabalho dando uma resposta a quem primeiro precisa, que são os atingidos. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo seria também uma audiência, antes das outras, para nós verificarmos, com a comissão que foi formada pelo Ministério Público de Força-Tarefa, uma reunião com eles para saber as responsabilidades já apuradas de Brumadinho. Esses dois, eu acho que precedem o que o trabalho vai ser feito antes. Eu queria sugerir, a Vossa Excelência, que nós começámos com esse. Isso já pode adiantar também o procedimento da CPMI, que nós vamos instalar depois. Essa comissão já serviria como um pré-trabalho que nós faríamos ajudando já a CPMI que viesse a ser instalada. Então, essas duas sugestões de audiência pública anterior já foram colocadas. No demais, concordo com o plano e felicito, Vossa Excelência, e desejamos a todos nós um bom trabalho. Obrigado. Obrigado, deputado Rogério. Já está acatada a質ão.